O pensador Karl Marx, de certa feita, disse que os homens, no momento de crise, eles se apropriam de falas e valores do passado para tentarem organizar o seu próprio mundo. Mas uma pergunta interessante, será que é apenas no momento de crise que isso acontece? Será que essa apropriação do passado é tão mais comum do que a gente possa imaginar? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e no nosso Consciência de hoje, para responder a esta e outras perguntas, nós temos o professor Fábio Faversani, que tem graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade de São Paulo, pós-doutoramento em Oxford e sempre trabalhando com História Antiga. Fábio, antes de mais nada, obrigado, muito obrigado mesmo pela tua presença. E eu queria começar a nossa conversa, que vai se estender por alguns assuntos de seu interesse, de pesquisas, várias que você faz, mas começando com essa questão. Que história é essa do presente se apropriar do passado? Como é que isso funciona, em termos de... da sociedade, de uma forma geral? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com você. Eu acredito que, para pensar essa pergunta, seria interessante pensar duas vertentes, duas variáveis desse uso do passado. O uso do passado está vinculado a dois procedimentos. Um é de rememoração, de lembrança, de memória, e a sua contrafase que é necessária, que é o esquecimento. Então, todos os procedimentos de recuperação do passado sempre vão ser seletivos, são operações seletivas. Escolhe-se no repertório que o passado propicia, nas suas diversas camadas, o que lembrar e o seu contrário também, o que esquecer. E essas recuperações são fundamentais na medida que elas significam as práticas presentes. Elas, por comparação, permitem que se signifique isso positivamente ou negativamente a partir dessas experiências constituídas. Aquilo que vale para a nossa vida pessoal, parece que vale para a vida das sociedades também. Ou seja, então, no final das contas, essa apropriação do passado é cotidiana. No fundo é isso, né? Quer dizer, como você falou, essa memória seletiva que nós temos, a brincadeira de você chegar para uma menina, você está conhecendo, você está encantado por ela, e aí você não vai chegar e falar todo o seu passado. Olha, eu sempre fui assim mesmo, normalmente namoro três, quatro ao mesmo tempo, isso é uma coisa que você não se fala, é um passado que você elimina. Então você diz, não, eu sempre fui fiel, sempre fui um cara honesto, bacana. Quer dizer, o tom aqui é de brincadeira, mas na verdade é isso que acaba acontecendo, né? É, esses procedimentos de memória são seletivos, mas eles têm um limite. Ou seja, como no seu exemplo, você fundamentalmente pode ser pego. Porque existe uma coisa que os historiadores usam que é a documentação. variado tipo de documentação. Porque o passado é um procedimento de memória que normalmente é exercido coletivamente. Naquele parto dos indivíduos, a validação do que passado nós temos é intersubjetiva. Então a sua vítima, né? Após conversar com uma fonte oral, algum amigo que te conhece há algum tempo, vai invalidar aquele conhecimento que você tentou produzir. Então, esses procedimentos de memória não são livres, né? Eles não são, eles são feitos em cima de documentação, né? É uma memória que expressa a partir de testemunhos. Certo. E agora, saindo do plano pessoal dessas experiências amorosas e lúdicas aí das pessoas, e caindo num plano das sociedades. Eu não sou especialista no assunto, com toda certeza, você é que o é, mas eu acho que uma das sociedades que mais essa apropriação acontece é de respeito à sociedade romana, né? Quer dizer, os valores romanos, eles parecem que são relidos, reapropriados numa constância que já vem de muito tempo. Sim. Como é que, como é que, por quê? Por que Roma? Que Roma tem de, você saberia, não sei, poucas palavras de tentar? Eu acho que a gente tem que juntar nesse pacote, né? Roma é muito lembrada porque a antiguidade é lembrada como se fosse a nossa origem, de todas as sociedades, né? Então, dentro desse paradigma, você teria uma antiguidade oriental, marcada por governos teocráticos, centralizados, distantes da razão, né? E governos ou sociedades, civilizações ocidentais, sobretudo Grécia e Roma, onde a razão teria florescido, né? As cidades seriam o centro dos governos, os governos seriam exercidos por coletivos, aristocracias ou democracias e, portanto, seriam mais próximos do que seriam as sociedades ocidentais até hoje. Não sei como uma marca de origem, então, tudo o que veio depois teria se ligado a essa origem. No caso do Ocidente, Grécia seria lembrada por ser a sociedade da razão, da inteligência, né? Especulativa, por excelência, daí a filosofia, a tragédia e tudo mais. E Roma, como uma outra parte da existência, que é a existência prática, né? Então, seriam os homens disciplinados, austeros, o direito teria vindo de Roma, capacidade militar de conquista teria vindo de Roma. Ah, tá, peraí, desculpe te cortar, mas se eu ver... Então, é porque isso sempre foi uma curiosidade minha, quer dizer, se eu tenho a antiguidade como uma ideia de origem, até aí é mais ou menos ponto pacífico, então nós somos herdeiros, com muitas aspas, né? Desse mundo antigo ocidental. Mas aí tinha Roma e Grécia, quer dizer, então, em tese, duas opções. E aí, no fundo, quer dizer, quando você pensa em termos de organização social e política, aí seria muito mais Roma, no sentido, citando essa austeridade, essa praticidade de lidar com o cotidiano, que talvez, ainda que o grego também tivesse, lógico, né? Vamos esquecer palavras de uso comum hoje em dia, como democracia e tal, sem entrarmos nessa seara, mas é Roma que coloca, digamos, bota ordem, digamos assim, na casa, seria isso? Certos termos, porque, de novo, isso é um procedimento seletivo, né? Então, ao longo do século passado, por exemplo, a disputa entre os dois mundos, comunista e capitalista, se usou amplamente Esparta e Atenas, cidades gregas, como modelo de onde a igualdade poderia levar, que seria Esparta, e aonde poderia levar a liberdade, que seria Atenas, como modelo paradigmático, quando isso não faz muito sentido, do ponto de vista histórico, mas concreto. Mas Roma é, sobretudo, lembrada como o império, o grande paradigma de império. Quando você quiser pensar o império, pensa em Roma, né? Não é à toa que todos os impérios, inclusive, atualmente, o império americano, se reporta a Roma, né? Quando a gente pensa o império americano, por exemplo, quando eles querem justificar a guerra contra o terrorismo, chamada guerra contra o terrorismo, eles apelam, por incrível que pareça, a guerra dos gregos contra os persas. Então, eles dizem, os gregos venceram, por isso que a gente tem o mundo como a gente conhece. Se os persas, aqueles orientais, tivessem vencido, então o mundo hoje seria dominado por teocracias, seria um mundo muito diferente, muito ruim, na opinião desses ideólogos norte-americanos. Então, sempre é uma operação de seleção. Eu quero descobrir o que me interessa no passado. O passado traz um amplo repertório. Com certeza. E daí você tem que, cada releitura que você impõe, faz com que esse passado, de alguma forma, se redesenhe, se deforme um pouquinho, não no sentido negativo. E daí, cada camada que você vai colocar tem que estar de acordo com essas memórias que foram sendo construídas. Porque a gente não lida direto com o passado. O passado vem vindo geração após geração, sendo pensado, repensado. Então, é como um telefone sem fio. Nossa, Fábio, o papo está bom. Vamos dar um minutinho só, a gente já volta daqui a pouco. Estamos de volta no nosso Consciência de hoje com o professor Fábio Faversani. E estamos falando no outro bloco a respeito do passado e começamos a falar de Roma, dessa apropriação. E aí, Fábio, você tocou num ponto interessante, que é esse passado que se modifica constantemente, de acordo com, em último caso, os interesses do presente. Isso vale uma ideia, acho que não cabe aqui na nossa entrevista hoje, mas me parece interessante na medida que o senso comum das pessoas coloca que é exatamente o contrário. É o passado que é a origem e tal. E, na verdade, o que você está colocando, não. Quer dizer, seja no início da nossa conversa, que é no nível pessoal, seja no nível social, nível macro, digamos assim, esse passado se modifica constantemente. E você colocou a questão de Roma como sendo aquela sociedade que, por meio da austeridade, por meio de um certo pragmatismo, ela consegue organizar e, talvez, ela forneça, então, vários elementos para as sociedades que vêm depois. E aí eu queria fechar mais nessa questão de Roma. Quer dizer, o que mais? Vamos pegar alguns elementos que você destacaria, valores romanos, foram apropriados pelas sociedades contemporâneas, por exemplo. Quando eu falo contemporâneo, por favor. Precisa ser atual, nos últimos 100 anos, pelo menos, 150. Acredito que uma coisa muito importante do mundo antigo foi a apropriação, para citar um exemplo, que foi feita pelo cinema. Sobretudo o cinema italiano, Latina e Tita, o grêmio de cinema, e o grande cinema da indústria de Hollywood. Todas essas duas vertências cinematográficas acabaram construindo versões do mundo antigo, sobretudo do mundo romano, que são absolutamente presentes para muita gente. Então, eu fico impressionado. Esse passado, que é a nossa origem, estaria distante, um tempo muito longe. Graças a esse tipo de esforço, de recuperação do passado, desses usos do passado, é muito mais próximo para a gente do que a República Vega brasileira, por exemplo. Isso é verdade. Então, se você... O cinema, isso aí é fato, né? Se você pegar, por exemplo, tem um grande popstar romano que é Nero. Todo mundo conhece Nero, já ouviu falar de Nero, sabe que ele botou fogo em Roma para ele não ter feito isso, que matou a mãe, sabe detalhes, etc. Se você falar de um presidente da República Vega, provavelmente uma pessoa média vai falar que é o nome de rua. Não sabe que diabo é aquele personagem. E está presente o tempo todo. E as repropriações, elas são composições, são como montagens desse passado. Se você pegar nos computadores de quase todo mundo, tem um programinha que chama Nero, que eu acho muito interessante. Por que ele chama Nero? Porque a gente queima CD. Burn CD. Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Então, você acha assim, eu vou queimar é Nero. E o ícone é um coliseu em ruínas, claro, porque parece que o coliseu sempre esteve em ruínas. É verdade. Todas as imagens do coliseu é do coliseu em ruínas, como se tivesse construído em ruínas já, inaugurado, arruinado, e pegando fogo, naturalmente. O que é engraçado é que o coliseu, não chamava coliseu na antiguidade, o nome é medieval, chamava anfiteatro Flávio, e foi construído depois que Nero já estava morto. Então, aquele ícone não faz nenhum sentido. O coliseu nunca foi queimado por Nero, não existia na época de Nero, e não chama coliseu. No entanto, quando você vê aquele ícone, o nome do programa Nero, aquilo faz todo sentido para você, para o usuário. Pô, só uma brincadeira rápida, Deus queira que não cantei um programa chamado Calígula, né? Porque eu nem queria imaginar o que esse programa seria capaz de fazer. Tem um filme, né? Um filme muito interessante. Mas desculpa, eu só fiz a brincadeira. Mas é interessante isso. Quer dizer, então, até nas coisas em tese mais modernas, né? Como a informática, coisa que qualquer jovem hoje em dia, qualquer adolescente lida com isso, qualquer um sabe desse, conhece esse programa, o Nero é também uma apropriação de Roma. Sim, mas mesmo você pega Calígula, por exemplo, que no conhecimento popular, né? Ele é orgástico, né? Também muito graças ao filme, né? Diga-se de passagem, né? Também. E esse filme é engraçado, porque o recurso para finalizar o filme não existia. Então, quem entrou com esse recurso foi uma grande casa de pornografia norte-americana que entrou com o recurso com a seguinte condição, que eles controlassem a edição final do filme. Daí que o filme ficou com aquela característica tão peculiar. Exato. Não tinha nada a ver com o Roma. Foi uma crise de financiamento cinematográfica. Isso tornou um clássico na pornografia. Mas é curioso. Hoje, quando você fala de Roma, uma imagem que vem à cabeça das pessoas é o luxo excessivo, os prazeres excessivos, o excesso, que está vinculado ao fim do Império Romano, que é outro tema muito importante. Roma construiu o maior império do mundo. São excepcionais. Só que esse império acabou, como todos sabem. Então, um dos grandes exercícios que a humanidade se dedicou foi explicar o fim do Império Romano, como se ele fosse um paradigma para todos os impérios também. Então, se você quer que seu império se mantenha por muito tempo, estude o Império Romano, veja suas causas e tente evitá-las. É, mas é interessante isso. Você sabe que, não especificamente no termo de Roma, mas você tem núcleos. Na história, eu confesso, não sei. Mas na teoria política, é exatamente da permanência e decadência das instituições. Lógico, aí existem um milhão de teorias, não vem o caso aqui, para tentar fazer essas comparações. Mas, além do Nero e Calego, Júlio César é outra figura, né? Aliás, a história ali, né? César, Cleópatra, Marco Antônio e Otávio, acho que as pessoas sabem mais do que aí, pegando o exemplo que você deu, a República Velha Brasileira, né? Perguntar quem foi Júlio César, quase todo mundo sabe. Quem foi Arthur Bernardes, alguns dirão que é um município em Minas Gerais, né? Tem essa dificuldade. Mas esse César é um grande modelo também, um modelo de militar, sobretudo. A verdade, ele tem sido um excelente escritor, por exemplo. É, de Belo Gálico. Ele é lembrado sempre como um grande militar, ao lado de Alexandre. E dois exemplos de grandes militares, grandes conquistadores, que têm finais frutíferos, trágicos. Os impérios que eles constituem caem. Então, de novo, são sempre lembrados como modelos. Essa ideia dos modelos da antiguidade, que devem ser emulados, imitados, tentar sobrepassá-los, ou evitados, como modelos de vício, é uma coisa muito forte para o tempo contemporâneo. Porque ele está na base de toda a produção, por exemplo, da filosofia política clássica, são esses modelos antigos. Sim, sim. E que dialogava com eles. Parte da onde? Da filosofia política clássica, de Aristóteles, de Cícero, para tentar constituir um conhecimento novo. Agora, tem uma coisa, mas isso eu vou falar aqui, mas a gente vai continuar mais à frente. É que você citou o cinema, né? Que faz uma apropriação, que é uma apropriação, até certo ponto, válida, e a partir de algum momento, completamente fantasiosa, né? Como foi o exemplo do programa Nero, que você usou aí, que faz, eu diria Stanislau Ponte Preto, o samba do crioulo doido ali, alguma coisa parecida com isso. Mas a gente vai continuar, eu queria continuar esse assunto, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, gente. Só um minutinho. Estamos de volta no nosso Consciência com o professor Fábio Faversani. Fábio, a gente está falando no outro módulo, no outro bloco, a respeito dessas apropriações, você citou o cinema, citou a informática, que outro tipo de apropriação que a gente tem na vida cotidiana das pessoas, quer dizer, no caso específico de Roma, ou seja, o que as pessoas comuns, ou qualquer um de nós, andando pela rua, nós esbarraríamos, sem saber, em Roma, por exemplo, aqui em Ouro Preto, ou Minas Gerais, ou assim, quais os outros exemplos que você teria para dar para a gente? Assim, em primeiro lugar, a própria organização da cidade, os modelos de cidades romanas continuaram sendo o modelo de organização de muitas cidades. Aqui, nessa região que a gente está, não. Quer por causa do relevo, quer por causa da tradição portuguesa. Mas, uma coisa que a gente encontra em Ouro Preto com muita frequência é uma marca desse passado romano, é a própria igreja. A igreja católica romana, e que se reporta esse passado comumente, que tem, por uma das suas línguas oficiais, o latim, e que usa disso para fazer essa marca de um passado remoto, antigo, dessas raízes da antiguidade. Só te interromper para já de imediato te voltar, porque a pessoa fala muito do cristianismo, que ser uma religião oriental, mas, na verdade, pode ser até que, digamos, os fatos tenham acontecido lá no Oriente Médio, mas ela, enquanto instituição religiosa, ela é claramente romana. Ela é o seu próprio nome, igreja católica apostólica romana, quer dizer, adotada depois com o tempo, já no mundo medieval. Mas, por favor, voltando para você... Fazer as duas coisas assim, que é importante. Na verdade, a igreja católica, ela surge como uma seita judaica, mas, em larga medida, ela se estruturou a partir do próprio império romano, quando se transforma em religião oficial, e a estrutura que a gente tem até hoje de administração católica, em larga medida, é herdeira do próprio império, na divisão em dioceses, arquidioceses, cúria, o nome cúria, vem das cúrias romanas. Então, toda essa estrutura e a forma de pensar se deu em relação a esse passado helênico, não só romano. Então, o diálogo que se estabeleceu entre os pais fundadores da igreja católica foi com o universo do império romano, com esse universo helenizado, tanto que o Novo Testamento foi escrito em coiné, em grego, o grego coiné. Que era a língua oculta, né? E para alcançar uma ampla difusão. O grego coiné é um grego, de sua forma, vamos dizer, mais usual, mais popular, para alcançar uma ampla divulgação. Isso não só a própria igreja fez, né? Flávio José, que era um judeu, quando quis escrever para um público mais amplo, transformou suas obras na sua língua original para o grego, para ser mais conhecida. Então, isso comparece nas igrejas o tempo todo. Esse passado, esse passado que remete a Roma, na igreja de Roma, o latim, isso nos monumentos civis também ocorre, nas fontes, etc., inscrições latinas, por toda parte, para remeter um passado nobre, elevado, glorioso, do qual seríamos herdeiros. Então, a própria política de controle das cidades, uma ideia que é muito comum ouvir, a ideia do pão e circo, que é uma ideia que se atribui aos romanos, aparece também nas cidades. A ideia é que essas cidades são espaços civilizados, mas também são os espaços da violência, o espaço do conflito, e que daí cabe ao poder público medidas mitigadoras desse conflito, medidas de controle, para garantir que esse grande portento que a cidade, essa grande potência, essa energia que conflui para um único espaço, não se transforma em caos. Aliás, a própria palavra civilizado, que é civilização litívitas, latim de novo, quer dizer, a gente acaba, não é revivendo, que aí estaria completamente errado, mas essa apropriação que a gente faz desse passado e fazendo a leitura e organizando o nosso mundo, de acordo com os nossos interesses. Além do, quer dizer, já temos aí um sujeito que ande por um ouro preto na vida, ele vai esbarrar com as igrejas, ele vai esbarrar com um poder público organizado, um poder civil organizado, que mais, assim, alguns outros exemplos da cultura romana apropriada a gente poderia encontrar. Eu acho que nesse próprio cotidiano, sempre que se quer remeter, por exemplo, a gente dentro da universidade, quando a gente quer remeter esse passado a uma tradição, a gente remete a isso, no próprio brasão da Escola de Minas, com mente atimalho, essa legenda latina em todas as cidades, em ouro preto, na legenda da cidade, uma legenda latina também, que foi alterada recentemente, inclusive, porque era racista, de fato. Então, essa tradição, ela é reapropriada. Aquilo que está na bandeira de ouro preto, por exemplo, que era um dito racista, não tem nenhum sentido, absolutamente, em relação ao passado romano. Então, é uma apropriação. Você coloca uma expressão que é muito contemporânea, por seu caráter racista, em latim. Mas em latim, para dar um tom nobilhárquico. De poupa e circunstância e tal, que na verdade não tem, né? Essas apropriações são feitas e podem ser validadas ou podem ser rejeitadas. Por isso que é importante, eu acho, que o cidadão comum, as pessoas, como um todo, pensem no seu passado, pensem em história, olha, pensem historicamente. Pois é, mas aí que eu vejo um certo desafio, porque, num certo sentido, você colocou lá no primeiro bloco que a gente pode, esse passado, ele é mexido e remexido, mas até um certo ponto, na medida em que nós temos documentos que vão comprovar ou não, né? A pessoa comum, ela, em princípio, ela não tem acesso a isso, seja por desinteresse ou por qualquer outro motivo. Como é que, pegando agora essa tua última fala, como é que essa pessoa comum, então, ela teria esse senso crítico? Ela olharia para essa apropriação e diria, não, isso aí, aí tem mão de gato nessa história. Como é que, qual a pista que a gente pode seguir para tentar desviar? Essa refutação que pode ser feita, essa refutação que pode ser feita, a construção do passado, pode ser feita diretamente, como você menciona, através dos documentos, e isso, todo mundo pode ter acesso, tem muitas traduções, muitas obras antigas, isso pode ser acessível hoje, muito, a documentação da cultura material, hoje, muita coisa está publicada, então as imagens, moedas, por exemplo, estátuas, relevos, afrescos, mosaicos, é um aprendizado, é claro, mas é um universo fascinante, que eu recomendaria fortemente, mas mais do que essa crítica direta aos documentos, é a crítica intersubjetiva que também importa, a leitura que uma pessoa faz de um documento é confrontada à leitura que a outra pessoa faz, então, eu acho que um bom uma fonte de acesso é ler histórias, o público brasileiro, comparativamente ao público europeu, por exemplo, lê pouca história, tirando alguns best-sellers de divulgação, sobretudo vinculados à história brasileira, a leitura de história ainda não é, não diria que está entre as favoritas, se a gente comparar com os livros de alta ajuda, por exemplo, e daí reputo que, mesmo para quem está buscando auxílio para pensar a sua vida, eu acho que a história é muito melhor, suspeitosamente, estou falando, mas é muito melhor que os livros de alta ajuda, então, estudar a história, ler livros de história, me parece que é uma coisa muito boa, para a gente construir uma sociedade melhor, uma vivência mais positiva em sociedade. Está certo, Fábio, olha, obrigado mesmo, esse papo fantástico aqui, acho que outras vezes você será convidado com toda certeza, gente, muito obrigado a todos vocês nesse nosso consciência sobre esse passado apropriado e que o nosso consciência possa ser também bem apropriado pelas gerações futuras. Um grande abraço e até a próxima, gente. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 Obrigado.